O que a gente fez? A gente fez nesses quadros. E o que tem nesses quadros? Quem é que sabe? A folha. Folhas do que, Val? Alecrim. Alecrim, é os temperinhos. Esse é o meu. O que tem nesse, Vicente? Esse é o meu. Esse é o meu. É de todo mundo, né? O que tem nesse aí, Val? O manjericão. O manjericão, né? Que a gente coloca no feijão, lembra? E esse aí, Nassu, tu sabe qual é? Mostra pra mim, deixa eu ver. Qual é esse daí? Eu não sei. Esse aí é a salsinha? Que a gente bota na salada, lembra? É. Alguém conhece mais algum que tá aqui? É. Olha o alho. Onde será que tá o alho? É esse. É esse mesmo. Não sei. Qual é esse? Qual é esse? Esse é o alecrim. É o alecrim. Essa é a música do alecrim? Alecrim. Oi, meu amor. Que música é essa, Vicente? Quem é que sabe cantar essa música? Quem é que sabe cantar essa música? Não, esse não foi o meu.